Para você, usuário do SUS, agora ficou mais fácil tratar da saúde da boca. O programa Brasil Sorridente quer melhorar o atendimento nas comunidades mais pobres. Cidades como Rio Pardo de Minas e Água Branca, no Piauí, ganharam consultórios odontológicos, equipamentos de próteses dentárias e até unidades móveis. Tudo para facilitar a vida do brasileiro. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil Sorridente já existe em 91% dos municípios do país. Vamos evitar que os jovens e as crianças sejam obrigados a perder seus dentes por falta de tratamento. Para saber mais sobre o Brasil Sorridente, acesse www.saude.gov.br ou ligue para o 136, a central do Disque Saúde. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti